Eu nos dirijo então às partilhas dos nossos convidados de honra, convidando para fazer uso da palavra e representando os educadores e educadoras do município, a professora Elisângela Tentigra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos, principalmente os que estão aqui na mesa, na pessoa da nossa prefeita, doutora Gorete Caetano. Representar essa classe é uma responsabilidade muito grande, mas eu me sinto super à vontade, principalmente em saber que nós estaremos liderados por essa pessoa tão maravilhosa, que é Rosivane Gomes, a Rosi. Então assim, a palavra de Deus, Rosi, diz que há tempo para tudo. E o seu tempo de retornar à sua terra Itapajé e colaborar com tudo aquilo que você aprendeu durante esse tempo todo, você vai trazer à sua casa e vai enriquecer. Assim como você enriqueceu a vida do Matheus Cauã, você vai trazer para nós. E hoje, em nome de todos os professores, aos quais eu estou aqui representando, eu gostaria de dizer que o sentimento é leveza. E seja muito bem-vindo à sua casa. Bom dia. Vou usar o gancho da Elisângela, cumprimentando a dona Gorete. Muitíssimo obrigada por sempre pensar na educação com muito carinho e responsabilidade. Eu acho que eu não estou tão à vontade, sabe Elisângela? Eu estou assim, muito nervosa. Mas eu quero agradecer a todos os meus colegas, professores que estão aqui. Porque nós fizemos, e eu quero assim que o Efe, e esse lindo menino da matemática, Ivanil, que também está aqui presente, possa confirmar. Nós somos, ou não somos, o melhor da Crede 2. E Tapajé mostrou aos quatro cantos dessa região norte que nós somos bons no que fazemos. Seja na área que for. Mas como nós estamos falando de educação, nós tivemos muitas conquistas. Muitas. Mas vamos continuar, sim, conquistando. Rose. Tu é a Rose. A tia Rose é a Rose. Saiba que nós vamos estar aqui para o que você precisar. O nome dessa menina é trabalho, gente. Então, assim, nós estamos dispostos a isso. Que venham todos os desafios. Porque levanta a mão aí quem é educador de Tapajé e que não tem medo do trabalho. Dá uma olhadinha, Felipe. É só esse porra aí, ó. Gostou, é, Felipe? Nós somos os melhores porque nós temos a melhor equipe de educação. E é assim que nós mostramos o nosso real valor. E nós não poderíamos, de forma nenhuma, ficar sem uma secretária a esta altura. Seja bem-vindo. Está retornando para casa. Olha ali a cara do Nicolas. Feliz da vida. Juninho nem se fala. E um cacau. Esse aqui está feliz, né, cacau? Então, seja muito bem-vinda. E conte conosco. Porque aqui só tem gente que sabe fazer. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando essa grande prefeita, essa grande líder do município, que tem se dedicado diuturnamente a esse trabalho muito difícil. Muito difícil mesmo. Às vezes as pessoas esquecem que por trás da prefeita existe a doutora Vorenti. Mãe, avó. E que isso também demanda. E é um processo realmente que precisa ser louvado e parabenizado por todos nós. Gostaria de desejar todo o sucesso. E parabenizar a secretária que agora está tomando posse. Soube um pouco aqui, muito rapidamente, da história de vida dela. E isso já abre uma estrada muito bonita para o trabalho que ela vai desenvolver. Queria mandar um grande abraço aos vereadores aqui presentes, em nome do presidente. Queria mandar também um abraço a todos os secretários aqui presentes. Queria mandar uma saudação muito especial aos educadores, professores, alunos, que engrandecem todo esse desempenho, a prefeita que vem. E Tapajé vem obtendo e galardoando. É muito orgulhoso, é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse momento único, de celebração e desejar todo sucesso. Eu acredito que é um trabalho árduo. Ser professor é uma atividade realmente muito difícil. Nós temos que constantemente encontrar mecanismos para a gente conseguir atingir a família, a criança, ao jovem. E muitas vezes nós não somos sempre bem reconhecidos ou igualmente reconhecidos como outras atividades, outras áreas profissionais. Mas saibam que das atividades desenvolvidas, eu acho que a educação talvez seja uma das poucas que tanto nos orgulham. Eu me dedico à educação desde 2006, e quando eu fiz concurso, terminei meus estudos, e fiz concurso para a Universidade Federal do Ceará. E desde essa época realmente tem sido realmente um contínuo de experiências bem-sucedidas, mas foi sucedida não minha, mas de toda essa comunidade, toda essa sociedade que a gente vê caminhando. Então é isso, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa realmente de muito louvor e desejo todo sucesso, que as bênçãos de Deus estejam lhe acompanhando, tenha muita garra, muita força, porque Itapajé vai continuar colhendo todo esse sucesso que ela tem obtido até os dias de hoje. Muito sucesso e felicidades na sua trajetória que agora se inicia. Parabéns.